Música E no Espírito Santo Estamos aqui Para o Pai Agradecer Quem te entrega Estamos aqui, Senhor Ó Seu Estou Para o Pai Agradecer Quem te entrega Adorar Já na paz E o Espírito Já na paz Música E o Espírito Eu lhe adorarei Ao mesmo teu amor Espírito 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 Que desce com o fogo Vem com o ventre E o Espírito E o Espírito Que desce com o fogo Vem com o ventre Espírito Espírito Amém. 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Mesmo na dor posso sentir a mão de Deus me sustenta e aumenta a minha fé Mesmo na dor posso sentir a mão de Deus agindo aqui Meu coração se rende a Ti Deus pode mover montanhas e mares Pode acender a luz no fim do túnel Fazer brotar a água da pedra Acelerar minhas esperas Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo Deus pode tudo, tudo, tudo